Já está aqui conosco, essa maravilhosa, que tem uma história linda. Quem não conhece? Quando a gente fala história de beauty, é... Claro que se você perguntar, assim, para as pessoas, assim... Liste aí, cinco pessoas que trabalham com cabelo, maquiagem, tem salão. Todo mundo vai lembrar dela, Silvia, porque ela é referência aqui. Bom dia, Silvinha! Bom dia a todos. Fiquei com medo de dar boa noite. O que acontece, né? Estou acostumada só. Boa noite, boa noite, boa noite. Aí vem para o dia, eu tenho que me controlar. A gente fica assim, meio que perdida, mas depois se encontra. É verdade, é verdade. E é um prazer ter você aqui hoje, né? Falando de um assunto tão bacana e tão preocupante, né? Silvia, eu acredito que o cabelo é uma das maiores preocupações, tanto da mulher quanto do homem. É verdade. Quando a gente começa a ver cabelo caindo, calvície, dá um desespero. Aquele desespero, né? Verdade. Para os homens, os homens até que não se preocupam tanto, não. A mulher fica mais desesperada. Mas eu acho que já está mais preocupada. Agora, o legal de hoje em dia é que nós temos muitos recursos. Então, nós temos desde os implantes, nós temos, no meu caso, que é um trabalho que eu faço de micropigmentação capilar. Tem várias técnicas para a gente conseguir dar uma disfarçada. As pessoas me perguntam, ah, mas isso é uma tatuagem? Não é, Lia? Minhas amigas aí, minhas telespectadoras. Mas vamos já falar sobre isso. Espera aí. Vamos chamar a vinheta, né? No ar, para a gente voltar aqui com esse assunto sobre micropigmentação. E agora sim, vamos falar sobre a micropigmentação capilar, que chegou como uma das principais alternativas para aquelas pessoas que desejam cobrir aquelas falhas. E, claro, quem executa com maestria esses e outros procedimentos é a nossa querida Silvia Ré, que vai falar tudo para a gente aqui sobre o milagre. Eu chamo a micropigmentação, o milagre dos caraquinhas, né? É isso aí. Que tem falhas no cabelo, não é isso, Silvinha? É isso aí. Hoje em dia nós temos tantas alternativas para tratar a calvície, para tratar a alopécia, para tratar... Mas também nós temos essa alternativa aqui, que é um disfarce muito legal, muito bacana, que dá para você estar disfarçando cicatrizes, as entradinhas aqui, que às vezes você tem uma entrada mais... que te incomoda. Dá para você disfarçar também, essa aqui a gente chama chapéu de frade. Então, quando você tem uma calvíciezinha mais acentuada nessa área aqui, principalmente, às vezes você fica assim, preocupado de estar tentando cobrir, tentando esconder, e a gente tem essa alternativa da micropigmentação, porque ela simula o fio. E é uma técnica, assim, diferente, né? Porque a gente fala... Quando eu falo de micropigmentação, eu só vou lembrar de sobrancelhas. De sobrancelhas. Só lembro disso, né? E isso é um trabalho, uma técnica, né? Pela experiência que você tem, que é aquela solução, assim, rápida, indolor, mais barata, barata e que causa aquele resultado que a pessoa pode estar... Exatamente. É, fazendo a manutenção, né? É, tem que fazer essa manutenção. Olha, o procedimento é o seguinte, quando você faz a micropigmentação capilar, nós vamos escolher o pigmento específico para o tom do cabelo. Se é um cabelo castanho, castanho escuro, castanho médio, castanho claro, louro, ruivo, nós vamos escolher um pigmento que seja mais próximo da realidade do natural do seu cabelo. Aí, com isso, você vai ter aquele disfarce que fica aqui por baixo, fica na pele, simulando um fio que está nascendo. E com o tempo, esse pigmento, o nosso corpo expulsa. Afinal, é um pigmento, um corpo estranho que vai estar sendo colocado dentro da tua pele. E o teu corpo vai tentar expulsá-lo. Só que daí, com seis meses, mais ou menos, você faz essa manutenção. Porque se você fizer essa manutenção bonitinho, você vai estar sempre adequando da realidade do momento. Às vezes, você está um pouquinho mais calvo. Às vezes, você fez um tratamento, está mais cabeludo numa área, está menos na outra. Então, você precisa ter esse cuidado, Lia, de estar sempre voltando para que nós façamos análise e possa te dizer qual que é o procedimento dali para frente. Se é só a manutenção da cor, se aumenta a quantidade, a área a ser trabalhada, se a gente muda a cor e assim sucessivamente. Maravilha. Vamos demonstrar aqui, olha só. Isso. Aqui, meu modelo. Sou que é um modelo aqui maravilhoso, porque é primo do Raikamura. Está entregando. Estou entregando. Olha só. Não quer ser visto, não. Vou já te mostrar. Aqui, a área dele, que incomoda ele, é exatamente essa área aqui, que a gente chama de chapéu de frade. Aí, eu vou pigmentar essa área. Não é necessário que você faça a retirada dos fios, deixa como está, e você, paralelo a isso, pode ir tratando. Você pode fazer microagulhamento, pode fazer aplicações de enzimas para fortalecer esse bulbo capilar, aplicação de minoxidil, e com isso, o teu cabelo vai fortalecendo e se mantendo aqui. Mas aí, o pigmento permanece na pele, e a gente faz a aplicação do pigmento com esse aparelhinho aqui, chama dermógrafo. Dermógrafo. É o mesmo que a gente faz sobrancelha também, é o mesmo que faz micropigmentação labial, e a gente vai fazer, por exemplo, aqui, nessa área toda. É uma forma degradê. A técnica é pontilhismo, e nós vamos fazer em degradê, como se nós estivéssemos fazendo um círculo, e vai aumentando cada vez mais, vai diminuindo cada vez mais os pigmentos. Então, eu vou fazer bem forte aqui no meio, e vai crescendo, crescendo, e diminuindo para formar um degradê. Vamos lá, mostrar? Na hora. Aqui já está tudo certinho, a cabeça tem que estar bem limpinha, depois que faz essa aplicação de pigmento, tem que passar 24 horas, né? É, você tem que passar 24 horas, no mínimo, sem lavar essa cabeça, e você também não pode estar usando nada que contenha álcool, não pode pegar sol, e isso faz com que o pigmento fixe um pouco mais. Fixe melhor, né? Que potencialize o resultado. Com 30 dias, o cliente volta, tá? Que eu posso chamar paciente, posso chamar cliente, aí a gente vai aplicando aqui o pigmento, e com 30 dias a gente dá um reforço. Porque 30 dias, ó, essa técnica aqui é a pontilhismo, é só pequenos pontos para simular o pigmento, é como se o fio estivesse nascendo. Como se o fio, né, nascendo. É, aí eu vou. É uma técnica demorada, Lia, demora mais ou menos de 2 a 3 horas para fazer uma área dessa daqui. Eu vou fazer a demonstração, depois eu vou finalizar o ED lá no meu estúdio. Pronto. Aí você vai fazendo a demonstração, pelo menos essa parte do começo, para a gente mostrar a técnica, tá? Porque eu vou falar para você também, ó. Já já a gente vai mostrando. Mas se você quer melhorar a sua autoestima, esse e outros serviços, a Silvia Ré é uma rede de salões, tá, de beleza, que fica localizada em dois endereços, na zona leste e norte de Teresina. Com mais de 25 anos de tradição, a rede de atendimento unissex possui espaços amplos, confortáveis e requintados, tá? Além de serviços exclusivos, exclusivos com qualidade incomparável. A rede de salões conta também com os melhores produtos e uma competente equipe, gente, de mais de 40 profissionais. E com serviços diferenciados, que esse aqui, que é um deles que a gente está mostrando. E há certeza que você vai ter de um excelente atendimento. Por isso, vá para o Silvia Ré e você ainda vai encontrar vários combos especiais, que você adora, né? para o culto masculino e feminino de segunda a quinta-feira, com precinhos que cabem no seu bolso para você não deixar de cuidar de você e da sua autoestima. Veja mais detalhes no VT. O Salão Silvia's Hair é uma rede de salões unissex que atua na área da beleza e estética, prestando bons serviços há mais de 25 anos em Teresina. Conta com três unidades e dois dos melhores shoppings da zona leste e norte para lhe atender com conforto, segurança, qualidade e com serviços diferenciados. Usa os melhores produtos e tem uma equipe super preparada. Oferece também combos especiais de segunda a quinta-feira com precinhos que cabem no seu bolso. Venha conferir. Vamos mostrar aqui, gente. Epa, Silvia! Já está vindo aqui, olha só. A gente já vê um pouquinho aqui da cobertura. Vem aqui, ó, essa cobertura aqui em cima, olha aqui, ó. Está mostrando aí, ó. Uma grande parte desses pontos aqui eles vão apagar, mas com 30 dias eles submergem e nós vamos ver exatamente onde eles estão e ele vai dar, aí eu vou dar um reforço com 30 dias. Olha só que marido. Dói não, né? Uma pinicadinha só. É, mas ele é forte aqui, né? Que maravilha. Isso aqui, tem gente que até cochila com essas pinicadinhas. É mesmo? É. Porque assim, não é uma coisa que dói, só as vezes incomoda um pouco. É só aquele... É, pinicada realmente. É, como se fosse uma pinicadinha. É. Aí a gente vai fazendo aqui, eu estou usando uma agulha de uma ponta, exatamente porque o fio dele é mais fininho. Então quando o fio é mais grosso, mais escuro, eu vou aumentando a espessura do fio. E também se a área for uma área muito exposta ao sol. Então a gente precisa também ter esse cuidado de não expor ao sol. E também na hora da técnica escolhida, a gente precisa estar vendo como é que é o dia a dia do nosso cliente. Exatamente para escolher a técnica certa, o pigmento certo e fazer as orientações adequadas para cada situação. É isso aí. Vamos fazer o seguinte, a Silvia continua e a gente vai para um rápido, mas é rápido o intervalo tomar aquela água e volta. Deliciosa! Silvia, que resultado, viu? Olha só, cadê aquela calvície? Então dá uma disfarçada super bacana, não é? Gente, demais! Silvinha, aqui a gente está fazendo micropigmentação capilar masculina, tá? Mas feminina, pode? A gente pode também. A Bíblia está com as falhas aqui, eu queria que na próxima a gente retocar essa lateral dela. Nós temos técnicas para cada área. Aqui eu fiz o pontilhismo para essa área para simular exatamente como se estivesse nascendo o fio. Mas nós temos técnicas para você disfarçar essas entradas aqui. Tem muitas mulheres que têm uma entrada mais aberta. Então nós fazemos os fios bem fininhos para simular aquelas lanugens daqui do comecinho próximo da testa. E Silvia, porque você nem terminou com tudo ainda, né? Olha o resultado que ficou maravilhoso. Já dá para perceber na primeira. Aí tem o feminino também, né Silvia? A gente pode fazer tanto com essa técnica de pontilhismo como de fios para simular os fios nas áreas que a gente necessita. mas pode ser feito homem, mulher, criança com autorização dos pais mas pode ser respeito de qualquer pessoa. Vamos falar agora do que que você vai encontrar a micropigmentação na rede Silvia's Ré. A gente pode fazer micropigmentação lá de que forma? De quais áreas? Você marca a hora que é um trabalho que é feito por mim e tem uma esteticista também. Certo. Lá na estética do Teresina Shopping nós fazemos esse trabalho e esse trabalho ele é com hora marcada. daí você vai faz uma análise marca com a gente faz uma análise o que é que precisa ser feito daí a gente já vê se já faz logo ou se marca para um outro momento a gente faz duas a três sessões para esse tipo de trabalho aqui e é basicamente isso não tem muito segredo. E quais são as áreas que a gente faz? Sobrancelha? Nós podemos fazer todas as áreas do corpo porque nós temos a micropigmentação paramédica nós temos a capilar nós temos a de sobrancelha de boca de contorno dos olhos ou seja nós temos todas as áreas do corpo que pode ser feita micropigmentação. Silvia, você também tem porque tipo assim a brígida ela fez preenchimento labial mas a pessoa que não quer fazer preenchimento labial quer fazer só aquele brilho dá aquele brilho lá faz também? Isso, nós fazemos esse trabalho também de renovar para segurar dar uma renovada nos lábios, né? Mas olha a brígida por exemplo ela está com a boca super linda mas se ela não tivesse se ela tivesse feito o contorno também com a micropigmentação labial fica mais bonito ainda porque daí fica aquela boca mais desenhada mais delimitada e além de preenchida fica bacana demais já falei até outras vezes aqui sobre isso que você pode estar dando essa mãozinha a mais empurrãozinho a mais para ficar com aquela boca dos seus sonhos e vamos se cuidar a micarina está aí vamos renovar vamos fazer a micropigmentação vamos cuidar vamos se cuidar para chegar a micarina ainda quando você faz a micropigmentação labial você beija e não sai batom beija e não sai batom e ela disse que também vai fazer a micropigmentação labial para micar isso e para quem vai para a micarina que quiser ficar lá com os seus cabelos bonitos que tirar essa aparência de calvície porque na hora que vai suar se tiver qualquer disfarce vai sair então se quiser fazer a micropigmentação capilar é só marcar que a gente já vê qual que é a tua necessidade já marca já faz daqui para lá já está cicatrizado obrigada bom te ver eu que agradeço meu amor tédio aí gostou perfeito perfeito olha só está namorando tédio mandaram perguntar aqui tédio é o ítalo não não é o ítalo não vou seguir os telespectadores que perguntaram se você está namorando agora vai ficar gatinho aí ó ficou vermelho tchau gente muito obrigada pela companhia tá bom me acompanha aí às noites na telinha da rede meio norte com o melhor e mais saboroso programa da meio norte da rede meio norte do Brasil que é o espaço por mergolha formiga muito obrigada pela companhia tchau 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 tchau